As imagens do cinegrafista Amador mostram a emoção de parentes e amigos no enterro de Suelen. Suelen Campelo morreu de meningite C. Ela tinha 13 anos e morava nesta casa no bairro Uruguai com o pai e a avó. Para o pai da jovem ainda é difícil aceitar a perda da filha. Eu não fui nem para o enterro, não pude ir, porque eu estou com os pontos aqui, eu estou operado. É complicado. E agora acabou, né? Suelen estudava nesta escola a poucas quadras de casa. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, alguns professores e os colegas de sala já foram medicados. As aulas estão suspensas. A escola passa por uma limpeza. O objetivo é evitar novos casos da doença. O momento certo é o momento da quimiproflaxia, ou seja, a utilização do antibiótico. E com relação à vacina, nós temos que estar seguindo o protocolo, que é o protocolo que nós identificamos com o protocolo de surto. A vacina, ela só vai entrar no momento que foi identificado um surto na área. E a partir daí, todo um levantamento de quem tomou ou não a vacina. Em Salvador, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este ano, até o dia 7 deste mês, foram registradas 29 mortes por meningite. No mesmo período do ano passado, foram 46. Uma redução que poderia ter sido maior, se mais pessoas tivessem sido vacinadas. A campanha de vacinação contra a doença na rede pública começou em 2010 e encerrou em fevereiro deste ano. Na faixa etária de Suellen, entre 10 e 24 anos, foram vacinados 408 mil jovens, o que representa 52% da meta do município. Ou seja, apenas pouco mais da metade procurou os postos.